Pois bem, então eu gostaria de convidar aos amados para lermos alguns versículos do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Efésios, capítulo 4, versículo, vamos ler do versículo 4 ao versículo 5. Vamos ler esses dois versículos, então você que tem uma Bíblia, acompanhe aí comigo. Diz assim o Evangelho da Graça de Deus. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Amém? Então você observa que nesses dois versículos, aqui, nos ensina que há um só corpo. E quem é esse corpo? A Igreja de Cristo. Não tem o pão, o corpo de Cristo é o pão, não tem. Só há um corpo e esse um corpo e o único corpo é a Igreja de Cristo. Aí diz, no versículo 5, que há um só Senhor, não existe dois senhores. Há uma só fé, não existe duas férias. E há um só batismo pelo qual eu e você já somos batizados. E esse batismo não é o das águas. Porque até então se é ensinado que há dois batismos. O das águas e o do Espírito Santo. E esse do Espírito Santo é preciso ser buscado. É preciso ser adquirido segundo o sistema religioso que hoje ensina. Eu, por exemplo, vivi 18 anos, onde eu congreguei. E ali era ensinado que a gente deveria buscar o Espírito Santo. Porque até então, os das águas, nós já tínhamos, ou eu já tinha. E aí me era ensinado que eu deveria buscar o batismo com o Espírito Santo. E esse desejo, por falta de entendimento, era buscado constantemente. Lembro que aqui, onde eu congregava, tinha um culto específico para a busca do Espírito Santo. Nesse dia era uma agonia, que hoje eu chamo de parafernália. Eu chamo de parafernália. E era uma agonia nesse tempo. As pessoas iam ali à frente do público, onde um dito pastor e homem de Deus, ele orava e colocava as mãos sobre a cabeça das pessoas. E saía dizendo que a gente deveria dar glória, 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 para que o Espírito Santo viesse e nos batizasse. Para que o Espírito Santo viesse e fosse introduzido em nossas vidas. Enquanto que eu, particularmente, já tinha o Espírito Santo. Só que eu não sabia, porque, como eu disse, fazia as coisas com zelo, mas sem o entendimento do Evangelho da Graça de Deus. No círculo de oração, nos eram convidados a participarmos, porque, segundo as dirigentes do círculo de oração, eu dizia que lá seria um lugar ideal para se ter o batismo com o Espírito Santo. Pois bem, anos e anos foram passando e eu não conseguia ter esse Espírito Santo. Como muitos hoje fazem. Muitos hoje fazem. E aí começam a falar línguas estranhas e dizendo que foram batizadas pelo Espírito Santo. Olha o absurdo. Mas, hoje em Graça, após cruz, todos os filhos de Deus, todos os eleitos em Cristo, já têm, já possuem o Espírito Santo. E a prova disso está em Efésios 4, 5, onde diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não existe dois batismos. Existe um batismo. E esse um e único batismo é com o Espírito Santo, o qual os eleitos em Cristo, que estão enganados e manipulados no sistema religioso, já têm, já possuem. Amém? Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, veja o que Paulo diz a Timóteo. Porque Deus não nos deu um Espírito de temor. Deus não nos deu um Espírito de temor, de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação, de domínio próprio. Então, observe que nesse versículo já mostra as características daqueles que têm o Espírito Santo, que possuem o Espírito Santo. Que não é um Espírito de temor, de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, essa é uma prova, é uma certeza que nós temos o Espírito Santo. Porque todos os eleitos, todos os filhos de Deus, eles têm essa fortaleza, eles têm esse amor e eles têm a moderação em suas vidas, mediante o que? Ao operar do Espírito Santo, que está na vida do eleito. E aí surge a pergunta de muitos religiosos, de muitos amados, eleitos e irmãos que estão presos lá do sistema religioso. E ao discutirmos o assunto, na maioria das vezes, chega a pergunta, e quem é o Espírito Santo? No sistema religioso, ensina-se, eu particularmente, na Escola Dominical, ensinava que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. A terceira, porque a primeira é pai, a segunda é filha, e a terceira é o Espírito Santo. Então, eu ensinava ali que a terceira pessoa da trindade era o Espírito Santo. E o sistema religioso, e alguns pregadores aqui do sistema religioso, ou do sistema religioso, ensinam que realmente a terceira pessoa da trindade é o Espírito Santo. Mas quando você abre lá, em Atos capítulo 5, versículo 3 ao versículo 4, você vai ver Paulo afirmando que o Espírito Santo é Deus, e não a terceira pessoa da trindade. Como tem outros e outros textos que também comprovam isso. Só que o nosso tempo aqui, para a gravação desse vídeo, ele está sendo curto, para não ficar muito cansativo. Mas em Atos 5, 3, versículo 4, diz que Paulo afirma que Deus é o Espírito Santo. E sendo Deus o Espírito Santo, quem reaventa em nós? O próprio Deus, que é o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, 19, vai dizer, Paulo dizendo aos Coríntios, Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós. Agora, pegue a revelação. Proviniente de Deus, e não de vós mesmo. Então, observe, o Espírito Santo que habita em mim não é proveniente dos meus sacrifícios. Não é o jejum, não é a consagração, não é ao subir ao monte, não é o... como é que se fala? O que eu falei? A consagração pela manhã, não domingo pela manhã, que vai fazer com que eu e você termos o Espírito Santo. Não é a imposição de mão do pastor, não é a oração forte do pastor, não é a oração forte da dirigente no Jewish, não é o glória, grória, que vai fazer você ter o Espírito Santo. Não é. Porque ele não é proveniente de nós mesmos, não é proveniente do nosso sacrifício, do nosso esforço. Ele é proveniente de Deus. E é por isso que a gente afirma Que os eleitos de Deus, os filhos de Deus, após cruz, em graça, já tem, já possui o Espírito Santo. Ele habita em nós, somos templo dele, somos templo, morada de Deus. Glória a Deus. Em João 14,16 diz, E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador para que fique convosco para sempre. Ou seja, o que a gente aprende aqui? Que, na vida do cristão em graça, o Espírito Santo é permanente. Ele não é transitório, porque transitório era na lei, no antigo pacto. Onde o Espírito Santo se apossava de um, se apossava de outro. Entendeu? Mas hoje, em graça, na vida do cristão, do Filho de Deus, do eleito, predestinado desde antes da fundação do mundo, Ele é permanente. Ah, independente de qualquer falha, de qualquer erro, de qualquer pecado que você venha a cometer na sua carne, O Espírito Santo, ele não sai, ele não se retira de você. Porque, em graça, nós aprendemos que o pecado é errar o alvo. O pecado da carne é errar o alvo. E quem será disciplinado quando eu erro o alvo na carne? O Espírito Santo ou o Espírito ou a carne? A carne. A carne é disciplinada. Porque pecado, na Bíblia, não é pecado espiritual. Porque o seu Espírito, ele não pega, ele não tem pecado. Fomos libertos do pecado. Pecado adâmico. Fomos libertos. Somos salvos, livres para a vida eterna. Pecado aqui, onde a Bíblia se refere, é errar o alvo, é pecado carnal. E quando eu e você pecamos na carne, somos disciplinados na carne. Mas o nosso Espírito, ele continua perfeito diante de Deus. E o Espírito Santo, ele não sai. Onde é que o Espírito Santo, ele vai sair? Ele vai tomar um outro lugar. É quando esse tabernáculo terrestre, Quando esta carne, ela se desfazer e voltar para o pó, voltar para o inferno. Aí sim, o Espírito Santo, ele retorna para Deus. Somente nesse momento é que o Espírito Santo é retirado de você, como o homem natural que você é. Como o templo do Espírito Santo. Então, ao morrer, ao se desfazer esse tabernáculo terrestre, carnal, Que é pecaminoso todo o tempo, O Espírito volta para Deus e o pó volta para a terra. Amém? Glória a Deus. Então, o Espírito Santo, ele é permanente na vida do cristão. O cristão em graça, o filho eleito, predestinado, mais do que vencedor, Já possui o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é permanente na sua vida. Glória a Deus por isso. Em humanos 5.5 diz que a esperança não traz confusão, Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, Pelo quê? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus, aleluia, Está derramado em mim, em você, em nossos corações, em nossas mentes, Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos o amor de Deus, nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Glória a Deus. Em Efésios 4.30 vai dizer, E não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual estáis selados. Para o dia da redenção. Estamos selados, somos selados. E esse selo, ele só é tirado, como eu disse a vocês, Quando esse tabernáculo terrestre se desfazer. Porque diz que Eclesiastes, agora não tenho muita lembrança do versículo, Eclesiastes 12.6 ou Eclesiastes 12.7, Se não me falta a memória, Diz que o pó volta para a terra, A carne volta para o pó, desculpe, corrigindo. O pó volta, a carne volta para o pó, E o Espírito volta para Deus, que o Deus deu. É nesse momento que o Espírito Santo, ele é recheado de nós. Mas não é recheado, cheio de pecado, cheio de iniquidade. É retirado de nós, voltando para Deus, perfeito. Completamente perfeito, sem pecado nenhum. Glória a Deus. Então, fomos selados. Antes do que, da fundação do mundo, Já éramos escolhidos e perfeitos diante de Deus. Antes de tudo ser formado e você já existirmos, Existirmos perfeitos e sem pecado em Espírito. Amém? Glória a Deus. Em João 1, 33, diz, E eu não conhecia, Eu não conhecia, Mas o que me mandou a batizar com água, Observe, Esse me disse sobre aquele que vires de seu Espírito Santo, E sobre ele repousar, Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Observe, Aqui temos duas revelações. A primeira é que o batismo de João era o que? Batismo nas águas. Para quê? Arrependimento de pecado. Então, essa era a atividade, A responsabilidade de João. Batizar para arrependimento de pecado. E o batismo com o Espírito Santo, segundo o texto, Diz que veio por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aprendemos nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, Que temos o Espírito Santo. E que não precisamos de sacrifícios, Ou de mãos humanas, Ou de oração feita por um ou por outro, Para termos o Espírito Santo. Ele já habita em mim, já habita em você. Nós, os eleitos de Deus, Os filhos escolhidos, predestinados, Já temos o Espírito Santo. Desde já, Eu venho agradecer a você, Por sua paciência, E poder, durante esses 20, 25 minutos, Poder estar me tolerando, Em aprendermos juntos, Que já temos o Espírito Santo, Em nossas vidas. E que não precisamos, Repetindo, De nenhum outro sacrifício, Para termos o Espírito Santo, Porque ele já habita em nós. Ah, e ele é permanente, Dependente de nossos erros na carne. Ele é permanente. Ai, que não provém, De nenhum homem, De ninguém, Nem de nós mesmos, Mas de Deus. Glória seja dada, Ao nome do Senhor. Graça e paz, E até o próximo vídeo, Queremos.